Me escolheste, carpinteiro Um trabalhador E assim mesmo, sem riqueza Sou teu cuidado Se a mim veio tão perfeito Lindo assim será Para sempre, filho amado Menino Deus Não sabia quando o anjo Veio me falar Que seria Tão bonito O teu sorriso E mais Se a mim veio tão perfeito Lindo assim será Para sempre, filho amado Menino Deus Pequeno Rei Fui mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido Por ter tudo acontecido Em meus braços Naquela noite Na noite Na noite em que as Estrelas Estrelas Vim nascer Fui mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido Em meus braços Em meus braços Naquela noite Na noite em que as Estrelas 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 Vim nascer Vim nascer Vim nascer Os cabelos E esse Mais lindos Out says Se a mim veio Tão feito E não Assim será Para sempre Filho Amado Menino Deus, pequeno rei Fui mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido em meus braços Naquela noite, na noite em que as estrelas vi nascer Fui mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido em meus braços Naquela noite, na noite em que as estrelas vi nascer Fui mais que abençoado, filho Fui mais que abençoado, filho